O pau tá quebrando lá em cima, velho! Vai, filhão! Quer outra? Vamos tomar aqui a São Cosme e o Damião. QUER OUTA! QUER OUTA! Sua missão é localizar e desativar uma bomba. É fã do munição! Nem ferrando, mano! Nem ferrando, mano! Cadê o bobão? Vim pegar o bobão! Peguei um bobão! Explosivo C4, ok! Não, não gosto do C4, não! O quê? Tinha um cara atrás de mim, velho! Eu pensei que era amigo! Mini ferrando! Vamos dançar, bonecas! Olá, Marilene! Vem que tem! Ai, 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 ai! Você tem biripo! Desde enquanto, miserável! Vem! A volta tem biripo agora, velho! Não dá escudada essa merda desse jogo, cara! O boneca não deixa escudada mais não, velho! O cara quer porque quer escudir, mano! Não é possível, velho! O papai, meu querido! O cara quer que eu consegui descontar de mim, velho! Eu não sei! Eu não sei! Pega geral, pegue! Pega geral, pegue! Pega geral, pegue! Sai daqui, seu demônio! Morre! Pega, cara! Não tenho meu arco! Não tenho meu arco! Não tenho meu arco! Bem! Jordente! Igual uma cobrinha, filho! Só vem! Hehehe! Muito! A batata! A batata! Você derrubou o desativador. Vem papai. Meu Deus. Que nervoso. Um agente aliado restante. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Meu Deus. Entrou! Como você é idiota? Não vai correr esse tiro, velho. Cara, eu sou muito ruim. Papai, tio, vem cá. Aê! Vem pro papai também. Vem cá, vem cá, vem cá. A vida tá bom. A vida tá bom. Aê! 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 Olá Marilene Vai não meu parceiro Não é que não Susto do caramba Vai se ferrar Que bala Olá amigo Que passa Não volta Volta Vamos brincar Amigo Oi Amigo Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba Vem cá Vamos pegá-lo Vamos pegá-lo Você está desprotegido Eles se descobriram Peguei Cheguei Meu Deus Meu Deus Sai dai Mané Meu Deus Peça um aliado Lasco Lasco Viveram Você nem contou Pelo amor de Deus O cara estava do meu lado Não vai nem ferrando Na moral Eu quero ver o que esse maluco fez enquanto eu estava lá em cima Deixa eu ver Atacantes precisam localizar e desativar as bombas Atacantes precisam localizar e desativar as bombas Os atacantes descobriram a localização de uma bomba Faltam 10 Faltam 5 Nossa minha granada quase matou Os atacantes a desativar uma bomba O desativador de bomba do atacante foi derrubado Ah vai eu subindo lá perdidão Ah ele deu a volta mano Que merda velho Olha que merda mano E do nada eu vou cair na alçapão Cai igual merda na alçapão mano Meu Deus do céu